Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Brasileiro está mais obeso. Projeto em Altamira prevê transparência nos gastos públicos. Os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. Cai o número de universitários no Brasil. Carteira de habilitação nacional não será mais cobrada de forma impressa. 5 de setembro será comemorado o Dia do Açaí. E o bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor Jorginho Gomes. Hoje é sexta-feira, 11 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Uma pesquisa do Ministério da Saúde indica que nos últimos 10 anos, o brasileiro ficou mais obeso. A prevalência da obesidade passou de 11,8% para 18%. A pesquisa consultou 53.210 moradores das capitais brasileiras. A principal constatação é o aumento do número de obesos, que vem crescendo desde 2006. Então, a pesquisa está completando 10 anos agora, em 2016, e a gente tem visto que anualmente esses números vêm aumentando. Então, isso se deve a realmente um aumento do número de pacientes obesos e pacientes com sobrepeso ou excesso de peso, e também a maior procura aos serviços de saúde. Então, com isso, a gente faz mais diagnóstico. A pesquisa mostrou que o peso aumenta de acordo com o avanço da idade. E muitos são os fatores que podem levar à obesidade. Você pode ter uma predisposição genética, né? Então, você avalia se o paciente tem casos familiares. Isso já indica que ele tem uma chance um pouco maior de evoluir com obesidade. Mas, sem dúvida, os hábitos de vida estão relacionados com o ganho de peso. Então, basicamente, a alimentação, os hábitos alimentares e a prática de exercícios físicos. Marília faz tratamento no Hospital Geambitá, referência em doenças de obesidade no Pará. Ela se encaixa no percentual de 54,4% de obesos do Estado. Hoje, ela pesa 55 quilos a mais do que seria seu peso ideal e está se preparando para a cirurgia bariátrica. Na verdade, a cirurgia nos ajuda a reduzir, na verdade. Se a gente não conseguir trabalhar depois com a mente, com a alimentação, o exercício físico, que é que eles nos induz a fazer isso realmente, nos orienta, a gente não vai conseguir realmente chegar em lugar nenhum. No tratamento de Marília, uma das prioridades é a saúde mental, que inclui mudança de hábitos e horários. Procurando mexer mais com o psicológico, né? Porque, na verdade, a redução de peso, você tem que trabalhar atualmente. Se você não conseguir trabalhar isso, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Então, primeiro, trabalhando com o atendimento dos especialistas, que são o psicólogo, o endocrinologista, essas áreas aí que é a que nos ajuda antes de fazer a cirurgia, que é importante. As doenças ligadas à obesidade também apresentaram aumento. O diagnóstico do diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016. Também foi de pouco mais de 3% o aumento de pacientes com hipertensão, que passou de 22,5% para 25,7% em 10 anos. A obesidade está relacionada com uma série de doenças. Então, a gente poderia começar a enumerar diabetes, hipertensão, problemas de colesterol, gordura no fígado. Então, existem uma série de doenças, inclusive neoplasias cânceres, associados à obesidade. Então, é uma doença bastante grave que gera outras doenças. Para que uma pessoa não desenvolva doenças como obesidade, diabetes e hipertensão, é preciso controlar o peso, aliando uma alimentação saudável à prática de atividades físicas, ao mesmo tempo em que se cuida da saúde da mente, para, enfim, poder perder o medo de subir na balança. Dona Vanda não tem mais medo da balança. O peso está em dia com exercícios de rotina e alimentação saudável. As atividades dentro de casa, vou para as consultas da minha mãe, consulta minha, colégio dos meninos, tudo andando. Vou para a feira. E como é que está a sua alimentação? A minha alimentação é boa, não como muita gordura, só comida saudável mesmo, carne, peixe, camarão. E não é só a obesidade que precisa ser combatida. A pesquisa mostrou que o sobrepeso aumentou em 11,2% nos últimos 10 anos, sendo uma realidade de mais da metade dos adultos das capitais brasileiras. A primeira coisa é você ter o diagnóstico, então você fazer uma avaliação antropométrica e ter o diagnóstico ou de excesso de peso ou de obesidade. A partir daí, você precisa reeducar os seus hábitos, você precisa aprender novos hábitos alimentares, se adequar a esses novos hábitos, o que é um grande desafio, e iniciar um programa de atividade física regular. E agora vamos falar de eleição. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará está convocando os eleitores paraenses para escolher as metas da Justiça Eleitoral para 2018. São cinco metas para votação na consulta pública. A meta que for aprovada deverá ser seguida por todos os tribunais do país. Veja como participar. Segundo o TRE, a participação da sociedade é importante para a construção de ações que devem ser desenvolvidas pelos tribunais do país para melhoria no atendimento. As metas são elaboradas pelas regionais de todo o Brasil e depois são disponibilizadas em pesquisa pública para toda a sociedade. Este ano existem cinco metas disponíveis. A quitação de multas eleitorais, a educação eleitoral, a conscientização de jovens sobre o voto, o fortalecimento das escolas judiciárias eleitorais e o julgamento da prestação de contas partidárias. Os detalhes de cada meta estão disponíveis no site do tribunal. Na consulta pública, o TSE também quer saber da sociedade qual o nível de satisfação diante das metas já existentes. A consulta pública vai até o dia 13 de agosto e está disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral. Após vários anos de discussão e muitas críticas, a falta de transparência, a atual presidência da Câmara de Vereadores de Altamira apresentou um projeto de resolução que prevê a regulação do acesso à informação pelo cidadão. A informação é o cumprimento do que diz a Constituição Federal sobre a publicidade dos atos públicos. Ao acessar a página da Câmara de Vereadores de Altamira na última semana, notamos uma novidade. Após anos de discussão, finalmente a transparência nas ações do Poder Legislativo em Altamira saíram do papel e agora fazem parte do escopo de trabalho dos parlamentares. Com a apresentação do projeto de resolução 009-2017, o presidente em exercício, Loredam Melo, regulamenta o acesso à informação na Casa de Leis e abre para a comunidade o acesso às atividades e o uso dos recursos públicos pelo Legislativo Municipal. A resolução nº 009-2017 põe em prática o que prevê a Lei Nacional nº 12.527, a famosa Lei de Acesso à Informação, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2011. De acordo com essa lei, a publicidade dos atos públicos nas três esferas de poder seria a regra e o sigilo da informação a exceção. Graças à Lei de Acesso à Informação, as operações da Polícia Federal de Combate ao Crime de Corrupção se intensificaram em todo o país, por conta da obrigatoriedade da publicidade desses atos. De acordo com a resolução 009-2017 do Poder Legislativo Municipal, em seu artigo 5º, diz que o Poder Legislativo, independentemente de requerimentos, deverá divulgar em local de fácil acesso, inclusive em meios eletrônicos, as informações de caráter coletivo ou geral, entre elas, informações recorrentes a procedimentos licitatórios, registros de execuções orçamentárias e financeiras, respostas a perguntas da sociedade. O artigo 6º da lei diz que deverá ser criado um SIC, Serviço de Informação ao Cidadão, que facilita o acesso às informações no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores, por qualquer cidadão. A resolução municipal segue exatamente o que diz a lei nacional e veda qualquer exigência relacionada aos motivos que levaram ao pedido de acesso à informação. Ao solicitar uma informação, o cidadão não pode ser obrigado a dizer o que o levou a fazer isso, e muito menos dizer o que vai fazer com essa informação. O artigo 11 da lei é enfático sobre este ponto. Já o artigo 12 diz que os casos omissos serão analisados pela mesa diretora. Com a publicação da resolução, o site da Câmara sofrerá alterações. Informações sobre salários, contratos e convênios assumidos pelo Legislativo deverão ser publicadas a partir de agora. A resolução que traz para cá, para esta casa, a regulamentação da lei de acesso à informação e da lei da transparência. Uma exigência ao uso do Tribunal de Contas dos Municípios. E agora uma informação para quem paga documentos e boletos com atraso. Os boletos vencidos poderão ser pagos em qualquer banco. A Federação Brasileira de Bancos começará a adotar de forma escalonada uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos em atraso em qualquer agência bancária. Calorini Guimarães tem mais informações. Por enquanto, a novidade só é para os boletos com valor igual ou superior a R$ 50 mil. Aos poucos, com o passar dos meses, o valor mínimo vai diminuindo. Até que a partir do dia 11 de dezembro, todos os boletos em qualquer valor poderão ser pagos em qualquer agência bancária. A nova plataforma permite a identificação do CPF e também do CNPJ, o que facilita o rastreamento do pagamento. É importante lembrar que, se os valores do boleto forem iguais os da plataforma, a operação será validada. Mas, se forem diferentes, o boleto só poderá ser pago no banco de origem da operação. Calorini Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de educação. Um levantamento do Censo da Educação Superior de 2015 aponta que há dois anos o Brasil tinha mais de 8 milhões de universitários. E hoje, esse número está a 6,9 mais baixo. Os cortes orçamentários do governo são apontados como causa dessa diminuição. O Fundo de Financiamento Estudantil, o Fiesc, chegou a ter 663.300 contratos em 2014, registrou 203.500 em 2016. A diminuição afetou os universitários. O que a gente está percebendo com relação a esse novo Fiesc é que existe uma procura muito mais seletiva com relação aos cursos e às instituições. A gente percebe, realmente, que o novo Fiesc tem novos padrões, novos conceitos, ele delimita um processo de entrada, ele seleciona melhor esse aluno que está interessado no Fiesc. Mas a procura e a demanda em tempos de crise, ela tende até a aumentar. Porque as pessoas sabem que o mercado vai ficar muito mais seletivo e a qualificação vai ser ainda mais necessária. A diminuição não está no ingresso à faculdade, mas na manutenção do curso. O índice de evasão está cada vez maior. A questão da evasão acontece justamente pela dificuldade econômica. Então, vamos levar em consideração que esses alunos que já estavam na instituição, eles tendem a ter uma maior dificuldade perante a crise. E aí é que entra a parceria de uma instituição com o sonho do seu aluno, que é terminar o ensino superior. A busca por parcelamentos, negociações, juros mais baixos, quantidade de disciplinas a serem incluídas, novas formas e possibilidades que façam com que esse aluno não desista do seu sonho. Apesar do cenário de crise, as instituições de ensino estimulam a qualificação profissional. E quanto mais essas pessoas hoje buscaram o ensino superior, melhorar sua qualificação, buscaram empregos interessantes e novas formas de ver o futuro, acredito que quando a poeira baixar, essas pessoas vão estar muito mais preparadas para as oportunidades que irão surgir. Então é um momento difícil que a gente vem passando, mas o sonho do ensino superior de uma melhor qualificação, ele não pode ser colocado para trás, hipótese alguma. E ainda falando sobre educação, o governo federal decidiu manter o limite máximo de R$ 5 mil por mês, por aluno ou R$ 30 mil por semestre para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial da União. A medida vale para contratos do segundo semestre de 2017. A decisão já havia sido anunciada em fevereiro e foi reforçada em portaria publicada no Diário Oficial. Até o segundo semestre de 2016, o FIES cobria mensalidades de até R$ 7 mil, o que totalizava R$ 42 mil por semestre. Agora, se a mensalidade estiver acima do teto de R$ 5 mil, o aluno deve bancar a diferença. Aqueles que assinaram o contrato do FIES até o segundo semestre de 2016 não serão afetados pela mudança. O Fundo de Financiamento Estudantil vai sofrer diversas alterações a partir de 2018. O que se sabe até agora é que haverá a divisão em três tipos de contrato, que terão juros e público-alvo diferente, de acordo com a renda familiar e a região onde mora. O funcionamento do que está sendo chamado de novo FIES vai depender da aprovação de medida provisória que será encaminhada ao Congresso. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana em alguns municípios da Amazônia. Na capital paraense, o clima deve ser nublado durante esse fim de semana. Chuvas estão previstas e podem ocorrer a qualquer momento do dia. A mínima fica em 23 graus e a máxima deve chegar aos 34. Já em Santarém, no Baixo Amazonas, o sol deve predominar durante sábado e domingo. A temperatura mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 35. E em Salinópolis, no Nordeste Paraense, a previsão é de sol entre nuvens. Mais chuvas não estão previstas. No sábado, a mínima prevista é de 25 graus e já no domingo, a máxima pode chegar a 32. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, reconheceu ontem seis terras de comunidades quilombolas em quatro estados. Uma delas fica no Pará. A comunidade remanescente de Quilombo peruana, situada em Óbidos, no oeste do Pará, teve suas terras reconhecidas como comunidade quilombola. Ela foi a única do Pará que recebeu a titulação ontem, em portaria publicada no Diário Oficial da União. Além dela, também foram reconhecidas comunidades da Bahia, Paraíba e Sergipe. O direito à regularização dos territórios quilombolas é amparado pela Constituição. Porém, muitas são as dificuldades para conseguir a titulação. Na superintendência do INCRA, de Belém, há mais de 40 processos de título abertos, mas apenas quatro estão em andamento. De acordo com a Fundação Cultural Palmares, o Pará possui 245 comunidades quilombolas. Já a Associação das Comunidades do Pará, Amalungo, afirma que muitas não são notificadas, o que soma um total de mais de 400 comunidades só no Pará. As terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos são utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Para o INCRA, a política de regularização fundiária de territórios quilombolas faz parte de uma reparação histórica e é de suma importância para a dignidade desses grupos étnicos. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens para o nosso WhatsApp número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Você pode ligar para o 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Carteira de Habilitação Nacional não será mais cobrada de forma impressa. 5 de setembro será comemorado o Dia do Açaí e o bate-papo musical com o cantor e compositor Jorginho Gomes. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora falando sobre a Carteira Nacional de Habilitação. A partir de fevereiro de 2018, os motoristas de todo o país não serão mais multados caso sejam flagrados dirigindo sem a Carteira Nacional de Habilitação impressa. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito aprovou um projeto que cria uma versão digital da CNH. A CNH e como é conhecida a versão eletrônica da Carteira Nacional de Habilitação é uma novidade prevista para o próximo ano. A partir de fevereiro, a pessoa que já é habilitada, é importante frisar isso, ela vai se cadastrar no site do Departamento Nacional do DENATRAN através do e-mail, dados pessoais, após essa confirmação que a pessoa é habilitada, essa pessoa vai receber uma informação, também o QR Code, aquela tecnologia, e você vai poder baixar no seu smartphone, no seu celular, no seu tablet, enfim, no seu equipamento eletrônico e você vai poder circular com esse equipamento. Caso quando você for abordado ou por uma fiscalização ou você for fazer uma apresentação em algum órgão, por exemplo, para questões de registro civil, você vai mostrar o que está no seu celular, o órgão ou aquela entidade vai ter que ter um equipamento para confirmar aqueles dados que estão sendo apresentados. Para os condutores de veículos, a novidade anima, afinal, pode ser que esqueçam a CNH impressa, mas deixar o celular em casa é quase impossível, não é mesmo, Gleidson? A pessoa já pode apresentar a habilitação, mesmo esquecendo em casa pelo aplicativo, né? Isso já é um benefício musical que adianta mais a população, porque hoje em dia o povo só sabe ficar no celular, né? As duas carteiras irão existir juntas, uma não anula a outra. Haverá agora, os dois vão, digamos, viver de maneira harmônica, a pessoa vai ter mais uma opção, ou ela anda com a cédula, ou ela anda com o smartphone, com a carteira digital. Para se certificar de que a CNH eletrônica é válida, policiais e agentes de trânsito se utilizarão de um sistema de segurança digital que ainda está em fase de desenvolvimento. De qualquer forma, mesmo a CNH eletrônica funcionando a partir de fevereiro de 2018, a orientação é que os condutores andem com a CNH impressa, pelo menos durante o período de adaptação. Então, como nesse primeiro momento, em fevereiro de 2018, se iniciará, realmente, primeiramente, o cadastro e tudo, o DETRAN orienta que as pessoas, num primeiro momento, ainda circule com as suas habilitações em papel impressas. E no decorrer do tempo, gradativamente, até os próprios órgãos vão se estruturando e vamos ter, realmente, essa harmonia dos equipamentos e a cédula no papel. De acordo com o projeto apresentado ao DETRAN, a CNH eletrônica traz mais segurança que a impressa. Olha, segundo a apresentação que nos foi feita pelo CERPRO, né, em Brasília, na CNHE, ela é muito melhor com relação à fraude, porque, assim, é uma blitz ou, de repente, a utilização desse documento. A pessoa que visualiza aquele documento, ele tem informações ali muito simples, né, ele manuseia, ele pega no papel, ele não tem, realmente, ele não pode afirmar com toda a certeza que aquela CNH, aquela cédula é verdadeira. Diferente do equipamento eletrônico, né, que ele vai atestar se é pessoa habilitada, se tem, realmente, aquela categoria que ele está habilitada é daquele veículo que ele está dirigindo. A Receita Federal iniciou nesta sexta-feira a Operação PEPER, que tem o objetivo de apurar a responsabilidade de grupo econômico no cometimento de fraudes fiscais e aduaneiras no Pará e em São Paulo. A operação conta com o apoio da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Segundo as investigações, as empresas realizariam operações comerciais de modo que impediam a identificação da origem e destino dos recursos financeiros aplicados na atividade econômica, permitindo a omissão dos lucros adquiridos no comércio exterior. A Receita Federal estima lançamentos de tributos e multas em torno de R$ 400 milhões, além da retirada do mercado de empresas criadas com o intuito de fraudar a economia. Depois de sete anos usando a mesma cadeira de rodas, uma universitária de Altamira, que tem a Síndrome dos Ossos de Vidro, precisa comprar uma nova cadeira que seja adaptada às necessidades. Para arrecadar o recurso necessário, a cadeirante tomou uma iniciativa bem diferente. Ela criou um espaço na internet para receber doações. A cadeira de rodas de Gabriela já está pequena para ela. A estrutura apresenta diversos problemas que dificultam a locomoção da universitária. Uma cadeira de rodas tem prazo de validade de cerca de cinco anos. A cadeira de Gabriela já tem sete anos de uso. Essa cadeira que eu estou usando já tem sete anos, e ela já apresenta alguns problemas, ela já venceu, na verdade, e eu preciso de uma cadeira nova, adaptada para a minha coluna, uma cadeira que eu tenha mais independência, uma cadeira mais leve. Gabi, como carinhosamente é chamada por amigos e familiares, tem 24 anos e é portadora da Síndrome da Osteogênese Imperfeita, popularmente conhecida como Síndrome dos Ossos de Vidro. Para atender as necessidades da universitária, a cadeira de rodas deve ser feita de acordo com as medidas do corpo dela, além de ter uma estrutura que facilite sua locomoção. Há sete anos atrás eu fiz uma avaliação no Sara Kubitschek, em São Luís, e eles lá me deram as medidas da minha cadeira que precisam ser feitas. Minha cadeira é toda sob medidas, questão do encosto, do assento, ela é da altura de uma cadeira de roda normal de adulto, mas as medidas de assento, de encosto, não é, né, por conta do meu tamanho, das minhas necessidades, inclusive eu já até andei adaptando, né, a almofada, essa questão, porque realmente, assim, uma cadeira normal, ela é muito grande para mim. Eu preciso de uma cadeira que a minha perna fique para baixo, né, que eu possa ter, colocá-la assim para baixo e ficar numa posição que eu fico confortável, né, essa cadeira, ela está pequena aqui do lado, né, já está meio estreita para mim, porque eu comprei há sete anos atrás, né, então de lá para cá eu cresci só um pouquinho, mas, e essa cadeira, ela é pesada também. Gabriela já encontrou a cadeira de rodas que precisa, mas o valor, de 12 mil reais, está além das condições financeiras dela e da família. Para levantar recursos, a universitária criou uma conta no site vaquinha.com. A ideia é que o espaço na internet seja uma forma mais rápida e transparente de divulgação e doações. Para doar, é muito fácil. É só entrar no site que está aparecendo em seu vídeo, procurar por Gabriela Macieira e clicar em Contribuir. O site é a Vaquinha Online, né, onde a gente recebe, né, a pessoa pode doar qualquer quantia. A Vaquinha Online foi criada dia 20 de julho, né, então eu estou aí na luta para conseguir o valor de 12 mil para poder comprar essa nova cadeira, uma cadeira que ela vai ser mais leve, vai ser melhor para a minha independência. Lá no site da Vaquinha Online tem o nome das pessoas que já doaram, a quantia, né, se a pessoa quiser deixar um comentário lá também pode deixar. Então é tudo muito confiável mesmo. Eu já entrei em contato com o pessoal do site, né, perguntando como é a questão, né, burocrática e tudo, e eles já me mandaram um e-mail confirmando, né, que quando for para transferir o dinheiro para a minha conta é tudo muito certo. As doações também podem ser feitas pelas seguintes contas bancárias. Na Caixa Econômica, Agência 0551, Operação 013, Conta Poupança 16444, dígito 3. No Banco Bradesco, Agência 1011, Conta 28141, dígito 7. A meta do site é até outubro, né, mas a gente tem fé que vamos conseguir até lá. Mas se não conseguir, a gente vai continuar. Agora, no início de agosto, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará o decreto que cria o Di Estadual do Açaí, o alimento mais consumido pelos paraenses. O decreto veio através da Lei 8519 e coincide com as comemorações do Dia da Amazônia, em 5 de setembro. Nós estamos aqui no Ver o Peso, centro de Belém, ponto turístico da capital paraense, lugar propício para provar os sabores da terrinha. E como diz a música, com tapioca ou farinha d'água, com açúcar ou nada, o açaí é o mais pedido aqui do Veropa. Muitas vezes acompanhado do peixe frito, ele faz a alegria dos paraenses e também dos turistas, mas não é só como alimento que o fruto faz história. Ele também é base da economia de diversas gerações. É da minha mãe, aí ela passou para mim, eu comecei a bater açaí, ajudar a minha mãe com 11 anos de idade. Aí, tipo, eu estudava tarde, tarde de manhã, até de tarde, eu olhei para o colégio, voltava à noite com açaí e até hoje, nessa profissão. Cada barraca aqui no Ver o Peso chega a produzir por dia cerca de 240 litros de açaí, que são consumidos aqui e também servem de lembrança de Belém. Seu Francisco, por exemplo, comprou 5 litros para levar para o Ceará, onde vai dividir com os amigos e, claro, saborear de todos os jeitos. Isso é a delícia, moça. Para quem não come açaí, não é cearense, é quase paraense, eu sou quase paraense, sabe? Mas o açaí, todo mundo está adorando lá, graças a Deus, é uma delícia, né? Açaí é tudo. Como é que o senhor consome? Ah, eu consumo de todo jeito, com carne, com peixe, com açúcar, é tudo. O açaí é a identidade cultural da Amazônia, que ganhou até um dia estadual. Em 5 de setembro, comemora-se a partir deste ano, o Dia do Açaí. É nossa cultura, né? Nossa cultura é prazeroso, você sentar e degustar. Quem vem ao Pará, parou, tomou açaí e ficou, é o que comprova esse guia de turismo. Todos os dias, Igor fala aos turistas sobre os benefícios do fruto. O açaí é uma base alimentar do paraense, né? Então, eu sempre, eu falo, justamente, dos benefícios do açaí. Justamente, ele protege a massa cinzenta, os neurônios, combate os radicais livres, retarda o envelhecimento precoce, né? Justamente, previne doenças cardíacas, e principalmente, o Alzheimer e o mal de Parkinson. Ele é suco, fruta e refeição garantida. Deixou de ser consumido só pelos paraenses, ganhou o mundo e tem muitas formas de se provar essa iguaria. Em São Paulo, Milton conhece o açaí um pouco diferente. Eu consumo o açaí que é vendido congelado, e ele é doce, nas praias lá do Guarujá, se consome bastante, aliás, em todo o litoral. Convidei ele a provar o açaí do Estado, aquele batido na hora. Ele aceitou, tomou in natura e depois acrescentou um pouco de açúcar. Por fim, a avaliação. É, com açúcar é mais gostoso. O doce é bom, né? Tá valendo, seu Milton, afinal, o fruto é tão bom que pode ser adaptado a todos os sabores. Melhor que isso é celebrar o dia do açaí desse jeito. Eu vou estar aqui no ver o peixe comemorando, né? Tomando uma tigela de açaí e comendo peixe frito, uma dorada frita. Neste domingo é comemorado o Dia dos Paz e segundo a Prefeitura de Belém, é a terceira data com o maior número de visitantes nos cemitérios públicos da capital. A Prefeitura intensificou os serviços de limpeza nos locais e alerta para o horário de visita. Ao longo da semana, os cemitérios públicos de Belém receberam serviços de limpeza, capinagem e pintura. A expectativa do público entre sábado e domingo é de 20 a 25 mil pessoas no cemitério Santa Isabel, de 10 a 15 mil no São Jorge e até 500 pessoas no cemitério da Soledade. O cemitério Santa Isabel é o maior de Belém. Ele fica no bairro do Guamá e estará aberto para visitas no sábado entre 7 e 17 horas e no domingo a partir das 6 horas da manhã. O cemitério São Jorge no bairro da Marambaia estará aberto para visitas entre 7 e 17 horas, tanto no sábado quanto no domingo. O cemitério da Soledade no bairro Batista Campos estará aberto para visitações de 7 ao meio-dia, no sábado e no domingo. A Guarda Municipal informou que vai reforçar a segurança. 328 agentes divididos nos dois dias farão a fiscalização dentro e nas proximidades dos seis cemitérios públicos de Belém. Já começaram a ser vendidos os ingressos para as arquibancadas do Círio. As arquibancadas montadas no início da Avenida Presidente Vargas são destinadas a quem quer participar da trasladação ou da procissão do Círio. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, todos os anos o Círio de Nazaré disponibiliza um lugar especial, mais confortável e também privilegiado para quem quer acompanhar as procissões de domingo e a trasladação. Eu estou aqui com Emmanuel Resques, que faz parte da Diretoria de Recursos Socio-econômicos e Filantrópicos do Círio 2017, que vai nos falar um pouco mais sobre essas arquibancadas. Emmanuel, obrigada por conversar conosco. Quantos ingressos foram disponibilizados para o Círio 2017? Esse ano nós temos 10 mil ingressos que estão sendo disponibilizados, sendo que 5 mil para o Círio e 5 mil para a trasladação. E as vendas já começaram? Elas já começaram pela internet, o site é www.showibola.com.br e ela é feita por esse site e assim que completar a operação de compra do ingresso, esse boleto, esse ingresso deve ser impresso imediatamente pelo comprador. Então, a pessoa vai lá no site, compra o ingresso, aquilo já dá garantia ou ela precisa trocar depois aquilo pelo ingresso? Como é que é? Não, esse é o ingresso definitivo que ele vai apresentar no momento lá no Círio na trasladação. Doutor Emmanuel, também são distribuídas gratuidades todos os anos. Como que vai funcionar em 2017? Ela tem que fazer um cadastramento pela internet, esse cadastramento vai ser feito a partir do dia 15, na realidade, é dia 15 de agosto agora e só será disponibilizado esses ingressos para pessoas idosas e portadoras de necessidades especiais. Tá certo, e essas pessoas têm que comprovar também a condição, né? Ela tem que comprovar como com a carteira de identidade, tem carteira de identidade e com foto e algum documento que comprove que ela tenha realmente necessidades especiais. Tá certo, tem que comprovar, não adianta só cadastrar lá, pedir, tem que comprovar que faz parte do grupo de beneficiados, né doutor? Com certeza, com certeza, por isso que tem que a exigência de que tenha um documento de identidade com foto. Sobre a questão da segurança, como é que é feita essa vistoria dessas arquibancadas? As arquibancadas, depois que são construídas, que são montadas, elas são fiscalizadas e avaliadas pelo corpo de bombeiros, quer dizer, o corpo de bombeiros é que dá, na realidade, o final da liberação dessas arquibancadas. Só após a vistoria dos bombeiros e a autorização deles é que elas vão ser usadas. Tá certo, doutor Emmanuel, muito obrigada por conversar conosco. Então fica aí a dica para quem quer assistir e participar dessa festa tão bonita que é o Sírio, de uma forma privilegiada, em um lugar mais confortável. É bom não perder oportunidades. Marcos. O padre Fábio de Melo se apresenta neste domingo no Hangar, aqui em Belém. Mesmo sendo o Dia dos Pás, o show irá homenagear uma mãe muito especial, Maria do Socorro Pereira, a Tia Socorro, fundadora de uma casa de acolhimento que atendeu mais de 300 crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O lar acolhedor da Tia Socorro funciona no distrito de Mosqueiro, aqui em Belém. Por 30 anos, a casa acolheu meninos e meninas abandonados. O trabalho da casa de acolhimento necessita agora de ajuda. Por isso, o valor arrecadado com o show será doado para o lar acolhedor. Para quem quer apreciar os ritmos e danças típicas da Amazônia, a dica para esta sexta-feira é o projeto Por do Som, que traz a apresentação aberta do grupo de carimbó Sereias do Mar. O espetáculo é a partir das 18h30 na Estação das Docas. Um dos trios mais famosos de Belém está de volta para a comemoração de 15 anos da banda. Marco Monteiro, Lucinha Bastos e Nilson Chaves apresentam o espetáculo Trilogia nesta sexta-feira no Margarida Esquiva Zapa. O show inicia às 20h e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro. E no sábado um evento vai reunir música, moda, arte e gastronomia. É o mercado autoral Belém que ocorre de 10h às 22h no Centur. Serão mais de 100 expositores de diversos segmentos da economia criativa da cidade. A entrada é franca. O nosso bate-papo musical de hoje é com o cantor e compositor Jorginho Gomes. Ele completou 21 anos de carreira e leva a cultura paraense para outros estados e para fora do Brasil através das redes sociais. O nosso bate-papo musical desta sexta-feira está à cara do Pará na presença de Jorginho Gomes que está aqui ao meu lado. Ele que é cantor, compositor, intérprete, enfim, é musical da cabeça aos pés. Com certeza. Prazerzaço estar aqui batendo esse papo com você. A gente que já tem um bom tempo de carreira lutando, defendendo a bandeira da cultura paraense. Estamos aí para mostrar nosso trabalho, nossas músicas, divulgar os artistas amigos, artistas aqui da terra e divulgar a cultura paraense para que a gente chegue cada vez mais longe. O objetivo é esse. Com certeza. E nesse segundo semestre você abre sempre o segundo semestre comemorando o seu aniversário de vida e seu aniversário de carreira e são 21 anos. São 21 anos. Eu faço aniversário dia 31 de julho e há quatro anos eu resolvi comemorar o meu aniversário junto com o tempo de carreira. Eu já fiz em vários locais. Esse ano eu resolvi fazer numa paróquia que fica próximo da minha comunidade que é a paróquia de Jesus Bom Samaritano que a gente conseguiu conquistar um público legal lá, um público cativo mesmo que participa dos shows e foi uma festa linda graças a Deus todo mundo curtiu todo mundo que foi lá presenciar prestigiaram outros artistas convidados a gente levou artistas que são amigos de muito tempo tipo Toninho Santos Renan Sanches a Priscila Russo Ione tem um trabalho de um amigo novo também que é de Carimbó Mano Ió que foi muito legal e foi uma festa linda quem quiser conferir é só entrar nas minhas redes sociais que você vai ver fotos, vídeos que a gente está postando lá. Joga água no corpo Bebe água de coco Toma um gelo de boa Mata esse calor Joga água no corpo As novinhas de molho Tá calor, tá calor Joga água no corpo Bebe água de coco Toma um gelo de boa Mata esse calor Joga água no corpo As novinhas de molho O swing O legal é isso quer dizer você relata a sua carreira e você passou por muita coisa você se especializou tocava cavaquinho parou de tocar foi tocar o violão só do violão já passou pra cantor quer dizer você sempre se propôs a evoluir sempre se propôs a modificar e aí surge no meio da tua carreira a tecnologia a internet tem esse boom essa proporção que a gente ainda não consegue medir e você usa isso também pra fortalecer o seu trabalho quer dizer você também foi se adaptando sempre adaptável né sempre se adaptando é na verdade hoje as pessoas não podem virar as costas pra internet né hoje é um principal é um dos principais veículos de comunicação e é o que aproxima mais a gente do nosso público né se você consegue mensurar realmente as pessoas que você atinge com o seu trabalho com a internet você consegue aproximar se aproximar cada vez mais delas né então eu vi uma oportunidade muito grande ali com o advento da internet das redes sociais enfim e inclusive hoje né que a gente estava conversando aqui nos bastidores eu tenho um projeto super bacana que é a nossa transmissão ao vivo que eu intitulei de live musical né é como se fosse um programa de tv mas um programa web toda quarta-feira sempre às 21 horas sacramentado a gente começa né fiquem ligados em quarta-feira às 21 horas no facebook você digita na busca do facebook aí cantor Jorginho Gomes você vai encontrar nossa fanpage e você vai ver que a gente vai estar ao vivo lá batendo papo com a galera mandando abraços e o que é bacana é que a gente fechou parcerias e com essas parcerias a gente consegue atingir o Brasil todo se quer curtir a live musical pode assistir ao vivo pode assistir depois pode compartilhar o importante é que haja essa parceria essa divulgação também não só do seu trabalho mas de algo que é muito maior que o seu trabalho que é a nossa cultura também certeza eu fico muito feliz inclusive de ter conquistado amizades de vários artistas aqui da terra a gente consegue fazer parcerias são pessoas que me aconselham pessoas que já tem mais tempo de carreira mais tempo de estrada e a gente bate um papo e a pessoa vem me aconselha faz isso faz aquilo que vai dar legal e pessoas que estão começando ainda e a gente já tem essa vontade de ajudar também tenta fazer isso aqui não faz isso que não deu certo comigo eu acho que não é bacana faz por aqui e assim a gente vai tentando fazer uma rede de relacionamento entre artistas entre pessoas que defendem essa bandeira da cultura paraense entrem na nossa fanpage no facebook cantor Jorginho Gomes como a gente já falou anteriormente toda quarta-feira às 21h a gente está ao vivo lá nos adicionem no instagram também arroba Jorginho underline gomes tudo com um Z no final tá bom a dor chegou se instalou e de mim não quer mais sair ai essa dor que me impede de ser feliz me atordou a todo agonia em mim mas você é meu remédio traz seu amor então fica aí estão os links muito obrigada Jorginho por estar aqui conosco e se você é de casa assim como eu gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias pode acessar a nossa página no facebook ou então o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br a todos um excelente final de semana obrigada pela companhia e até segunda-feira e até segunda-feira